Pessoal, o governo do estado doou o terreno onde a escola municipal de Paranaíba funciona há mais de 20 anos. A lei foi sancionada nesta sexta-feira após a aprovação na Assembleia. E foi sancionada nesta sexta-feira uma lei que permite a doação do terreno à Prefeitura de Paranaíba, onde a escola municipal professora Maria Luísa Correia Machado funciona há mais de 20 anos. Conforme a sanção, o estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Poder Executivo, fica então autorizado a doar com encargos ao município de Paranaíba o imóvel de sua propriedade correspondente a um prédio tipo escolar localizado no Jardim Imperial, no perímetro urbano aqui de Paranaíba, de forma regular e com área de 10 mil metros quadrados, localizado entre as ruas Maria Antônia, Inocência, 4 de Julho e Maria Cândida de Freitas. A doação tem por finalidade a regularização da ocupação do prédio onde está instalada a escola municipal Maria Luísa Correia Machado. Com a doação, a Prefeitura então tem dois anos para regularizar a transferência com o devido registro à margem da matrícula. Ainda segundo a sanção, haverá também a reversão do imóvel sem ônus para o doador, independentemente de qualquer indenização por benefícios realizadas, caso seja dada ao imóvel destinação diversa ou se o donatário não cumprir com os encargos. Obrigado. Obrigado.